Prosseguem os confrontos no sul do Líbano entre o exército e sunitas radicais, depois de confirmada a morte de pelo menos 12 militares. A violência sectária tomou conta de Sidon este domingo. Testemunhas descrevem um autêntico cenário de guerra nesta cidade portuária, localizada a 40 quilómetros de Beirute. Na origem dos combates estão divisões provocadas pelo conflito sírio. De acordo com fontes militares, os confrontos foram desencadeados por um ataque levado a cabo por apoiantes do Cheque Ahmed Al-Assir. O clérigo radical sunita, conhecido pelas críticas dirigidas a Damasco e ao movimento shiita Hezbollah, acusa agora o exército libanês de cumplicidade. A tensão no Líbano aumenta de dia para dia. As eleições parlamentares foram mesmo adiadas.